Ajuda a vovó, ajuda a vovó Vai, vai, vó Você não consegue mexer o pé? Ah, filha, deixa a mãe Então você não sebra a mão Com cuidado Senta lá na cadeira Senta a cadeira lá Olá pessoal Está começando mais um vídeo do canal Família Araújo Estou aqui com a Dona Sônia de Araújo Oi pessoal Dona Sônia Olha a minha Como é que a senhora está? Mais ou menos Mais ou menos Que foi isso? Estou doente E está aqui a mamãe Estou bem Então Fih A gente estava conversando aqui Estava fazendo trolagem com as minhas filhas Estrela em sua mãe Aí ó Tem isso aqui É sangue falso A gente estava pensando de Sei lá, a mamãe caiu Se machucou Ah, pode ser que ela Inventou de escorregar Não escorrega de piaça Caiu É uma escorrega Aí gente Para colocar esse sangue falso na perna Minha mãe É uma Sei lá Olha a escorrega ali Essas escorregas aqui Olha a senhora Ela bota a perna aqui As vinhas estão lá dentro Vou virar a câmera, tá? Deixa um like e se inscreve no canal Deixa um like e se inscreve no canal Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será sangue fácil? Falso A senhora fica assim Ai 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 Tá bom? Vai te chamar É bom pra dizer que a santa e sangue Chega lá na... Vai lá cachorro Meu Deus Meu Deus Olha a situação da dona Sônia Ela vai lamber, mano Tá bom? Ela vai lamber essa cachorra Ela vai lamber E ai? Vamos chamar elas Pra que elas não se preocupem Acho que é sim, né? Que a vovó delas... Você não tá chamando? É, mas chega me desesperando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Chama elas, chama elas Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas o brinquedo é pra criança Fazer o moço, minha filha Você vai ter que... Ó, eu vi no YouTube Umas técnicas de sobrevivência A gente tem que pegar um papel E o rolar E tem que levantar ela Pra gente levar pro médico Vai, como assim? Vamos levar a tua vó Vocês vão ter que ficar A gente tem que parar o sangre Porque se não parar o sangre A pessoa pode morrer O sangre Vai, vai Vai pra lá Vai pra lá E aí, ela Faz alguma coisa pra vocês dois Tenta levantar a vó Vai, vó Vai, vó Solta o celular A gente tem que enfaixar Calma, calma Ai, meu Deus Quebrou o osso Ai, Jesus Eu vi isso na internet Enfaixar com o papel Porque não tem Ai, Jesus Acabou Vai embora o meu papel todo A gente tem que salvar Menina do céu Senhor Exata Vitor Pra não levantar ele Ai, meu Deus Vai ter que levantar a vó As três, as três, as três As três Deixa as crianças ajudar, mano As vós Ai, como é? Tô tudo Tô tudo aí Vamos lá, vamos lá Ela não vai se chamar Que vó? Tem que limpar o chão Ajuda a vó Ajuda a vó Vai, vó Você consegue mexer o pé? Ah, filha Deixando a mãe Então você não quebrou, não Com cuidado Ai, ai Ai, meu Deus Senta ela na cadeira Sangue a cadeira, Laura Ai, sentou Senta ela na cadeira, Laura Bora botar no sofá Não, ai, mesmo Ai, a própria fizeram sangue Limpa o sangue, Laura Ai, não, não Limpa o sangue, não Ai, ai, ai Ai, meu Deus Toma sonha Precisamos levar Dona Sonha pro hospital Um monte de... Olha, fez uma meleca aí Não Sangue Pra tampar o sangue Porque se não tampar vai ser pior Olha Meu Deus do céu Pega, pega alguma coisa Joga água Não, não pode A gente tem que chamar o médico Chamar o médico? É, porque o médico vai, é... Fechar o machucado Pois é, aberto Como é que a Sara inventa a descorregada? Não é, mãe Me deu vontade de descorregar Ah, eu gostei Só que isso era, Doria Que criancinha, olha Mas eu fui Velha Eu fui preparar pra ver que eu sabia Mas eu... Caí de vez Tá vendo ela? Foi não ter o escorrega Não tem nada com isso, gente O problema é seu Se vira E me machuquei Vou chamar o médico Quem é o médico? Que médico? Sim Não sei Eu acho melhor pegar alguma coisa Alguma pomada Como é o nome da polícia? 1, 9, 1 Não, pega uma pomada Tem nenhuma pomada não? Oi, polícia Tudo bem? Sim, aconteceu um acidente Pega água Vamos pegar? Acabou não Olha, ela acabou de dar uma ideia Pega água pra vovó Vó, vai pegar água, Cecília Vó sonha, estava no escorrega Cecília E ela quis aproveitar Vai pegar água, vó Aproveitar a sua infância E deixando no escorrega Agora machucou a perna Ah, meu Deus do céu Vai pegar água, Luá Vai pegar água, Luá Vai pegar água pra senhora Não vai pegar água pra senhora Vamos lá, gente Pega água Dona Sônia Como é que a senhora Aventa de escorregar aqui, dona Sônia Eu achei tão bonitinho o escorrega Aí fui tentar escorregar Tá bem, né Luá Não tem escorrega Chegou a água, chegou a água É melhor morrer a perna Eu chamei já pro policial Tá vindo Que policial Espera a causa de um aeroporto Eu não posso escutar no policial não Quem que vai preso aqui? Ninguém Socorro, meu Deus Tá doendo Quem é que vai dirigir, Cecília? Tá doendo muito É logo vai dirigir Eu vou morrer aqui, meu Deus Essa perna é doendo Molha a perna Molha a perna Molha a perna Molha a perna Tá mandando molhar a perna, Sara Molha a perna Molha a perna E aí, Sara? O que é que não é esse de botar o papel aí? Levanta, Cecília Você tá só limpando o chão É, eu tô esperando o médico chegar A Cecília tá mais com... como é? Ela tá preocupada com... Com o chão Cecília tá preocupada com o chão do que com a vó, Cecília Gente, pera aí Ó, a gente tinha feito tudo Eu coloquei um papel Não, Cecília, deixa Fecha Ó, eu coloquei um papel pra o sangue não sair mais E aí, mãe? Estacou? Estacou, mãe Estacou, então tá tudo bem Não, nem fechou o negócio, menina Fechou, fechou Já tá estancada Não tem como fechar Tem que... demora um monte de tempo pra fechar Ah, Cecília, vamos levar a vovó lá pro sofá Vamos, pega na mãozinha da vovó Vai lá, pega na mãozinha da vovó Pega na mãozinha da vovó Ela não tá fazendo nada Tá só aí de boa Ai, meu Deus Vamos levar a vovó, gente Vamos lá, meu Deus Ai, meu Deus A vovó só Que situação A senhora... A senhora quer comer alguma coisa? Quer um copinho de açúcar? Quero não O policial tá vindo Eu sou diabética O policial tá vindo Gente, como é que a vovó inventa de escorregar? O que você vai fazer aqui, gente? Por seu salvatide Por seu salvat, R constitution é um bombeiro O bombeiro E você não vai fazer nada? Bora fazer alguma coisa. Ajuda a vovó, que ela machucou a perna. Vai dormir, vai, Dona Sônia. Vai dormir. Mas depois que leva uma queda, não pode dormir, não. Ai, acorda, mãe. Acorda. Que foda que tá acontecendo, gente. Vamos dar um beijo na vovó pra ela ficar feliz. Que foi isso na minha perna? Meu Deus do céu. Olha, tá bem vermelha. Ai, meu Deus do céu. Olha o gelo, Cecília. O gelo. Está doendo 10%, 1%, 100%, 1%, 10 bilhões de porcento. Quanto? 100%? Tá doendo, meu Deus do céu. Ah, nem pouquinho, né? O monte seria 10 bilhões de porcento. Ah, Cecília tá vindo com gelo. Eu acho que eu queria um comprimido de passador. Será que é um comprimido? Tem comprimido aí, Amanda? Tem comprimido de pador. Tem comprimido? Olha, olha. Ela preocupada. Ai, tá aliviando. O policial já vai ver. Vou ligar aqui a portaria. Muito bem, Cecília. Cuidando da vovó. O policial vai... É um bombeiro, é um médico. Vai perder a história e vai prender a pessoa. Tira a mão pra me sentar. Mas é culpa de Eloá. Ela vai me prender que foi babou mesmo, pelo amor de Deus. Foi o Eloá que inventou deixar o escorrega ali. Se policial chegar, tem que falar com a Eloá. Não, vó. Não, atira a mão. Tá bom. Ai, meu amor. Tá passando na nossa... Vó, fala logo. É mentira, é verdade. Tá aliviando. Hoje você é um vídeo. Porque tá gravando. Se fosse sério, não estaria gravando. Atrás do balde tinha alguma coisa. Se fosse... Se fosse isso de verdade, não estaria gravando. Meu pai não estaria com esse sorrisinho. Não ia assim... Já passou. Já teria chamado o mestre que tá passando. Foi Cecília. Cecília. Parabéns pra Cecília. Que mudava, tá vendo? Minha avó, cadê a avó? Olhinha, vai. Conta aí o que foi trolando. Cadê a avó? Foi embora. Bem preocupada. Gente, o dedo da minha avó é fácil. Não, meu filho. É o quê? Os abraços. É o quê, Elo? Eu queria que a gente comia o quê? Esse é o quê? Ela descobriu o som de falso. É falso. Ela brincando com vocês. É a trollagem. É a trollagem. Ei, vocês muito preocupadas, hein? Não sei, mas... Tá brincando. Claro, porque você tá filmando. Se fosse de verdade, eu não estaria filmando. Meu pai não estaria com esse sorrisinho assim. Minha mãe não estaria assim chamando a gente. E eu voltaria aqui chorando. E pra ter você chamar o policial pra me prender? Então, eu só tava brincando. Ah, sim. Eu também. Eu também. Então, gravar o nosso dia-a-dia, né, pessoal? Eu acho, então, melhor a gente pedir um like. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau. Tchau!